Boa tarde, Cristiano Ronaldo vai receber a bola d'ouro desta época, que é atribuída pela revista France Football. O anúncio oficial vai ser feito na terça-feira, mas se cadenta-se. Cristiano Ronaldo já foi fotografado com a bola d'ouro para a primeira página da France Football. É uma distinção que abre caminho ao mais ambicionado troféu. Embora não seja regra, na maioria dos casos a escolha da France Football antecipa a escolha da FIFA para melhor jogador do mundo. Eu acho que não houve nenhum jogador mais regular que eu. Fiz 42 golos, ganhei a melhor avançada da Liga dos Campeões, melhor marcador, ganhei a Liga dos Campeões, ganhei a campeonato. Se for assim, sou eu que ganho. Cristiano Ronaldo acredita estar prestes a realizar o sonho. Os jornais ingleses aumentam a fasquia das expectativas, confirmam também que o craque português foi distinguido com a bola d'ouro para melhor jogador do mundo, pela revista francesa. É o terceiro português com este prémio depois de Eusébio em 1965 e de Figo no ano 2000. Em 65 não havia ainda troféu FIFA para o melhor do mundo. E no ano 2000, Figo perdeu o troféu da FIFA para Zidane, que se sagrou campeão da Europa. O português acabaria por ganhar o prémio FIFA em 2001. A distinção pela France Football tem o derradeiro valor simbólico da tradição na corrida para o prémio maior que será anunciado em janeiro na Suíça. À margem do recente Brasil-Portugal, Kaká disse que Cristiano Ronaldo merece a distinção este ano. Cristiano Ronaldo já recebeu a bota d'ouro por ter sido o melhor marcador da Europa. Já foi eleito o melhor jogador do ano numa votação dos futebolistas profissionais de todo o mundo, remetendo o argentino Lionel Messi para o segundo lugar. O último jogador do Manchester United a receber a bola d'ouro da France Football foi George Best há 40 anos.